E aí E aí Como é isso? Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai De conta a criança É, então Pega o Bruninho que ele tá doido Ah, eu tenho que pegar o Bruninho que ele tá doido Pela, 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 pela Não pode não, Manny Me solta, Lapidinho Alô, Lapidinho, você promete? Me solta, Lapidinho Ah, não, Manny, não pode, não pode Não, não, não Hummm Como que faz kawaii? A Hinata, acho que tá tendo um Sassá Como que faz kawaii? Meu Deus do céu, que coisa linda Me solta, Lapidinho, Lapidinho O arraio O arraio Meu Deus do céu, puxou o pai esse daqui O que tu tá escrevendo aí? Coloca, coloca, coloca Coloca, coloca Tu sabe escrever nesse tamanho Ela tá aí Desenha Me pega aqui que eu tô muito baixinha Eu tô muito baixinha Me pega aqui que eu tô muito baixinha Me pega aqui que eu tô muito baixinha Ponto, agora pode pegar Ponto, agora pode pegar Ponto, pode pegar a gola Agora tá o... Então o Bruninho foi dar um mergulho e se afogou Celular maior que a cabeça dela Tu acredita? E a outra ali com o iPhone 14 dela Pega, ó Maior que a cabeça dela, olha o tamanho Deve ser o pai dela que acordou Tava editando, ó Verdade Foi seu pai que acordou? O papai Ah, papapá Amém, amém, amém A gente vê essas crianças assim Dá vontade até de lançar um, né, velho? Lançar um Eita O que que é isso? Fazer um amiguinho pra vocês Música É música Eita como vai lançar um Vai vir não, velho Eita sobrinha não, obrigada, viu? Cegonha Cegonha vai vir Vai vir não Vai vir não Vai sim Vai sim A gente gosta de ser amiguinho Mais um amiguinho pra brincar, né? Mais um amiguinho pra brincar, né? É verdade É verdade É verdade É verdade Eu queria mais um amigo pra brincar Pra ser o melhor amigo, né? Tô enjoado já pra passar O que que é isso? O que que é isso? Ah Brincadeira Eu não sei lá, só sai não Brincadeira 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 Eu não entendo nada Mas é isso Eu tô brincando Tô brincando Tô brincando Tô brincando Tá brincando, papai Ele te pegou na brincadeira Uma Sassá Presente pra você Oi... Então como que é presente? Caramba, as meninas sabem que todo esse negocinho eu não quero O que você ganhou? Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Mas aí não vale O que você ganhou? Mostra para eles Mostra, mostra Rostinha Foi uma rostinha Nem tô com fome mesmo É, nem pode comer mesmo Nem pode comer mesmo Ele não pode comer rostinha Não, ele foi dar um mergulho ali E meio que ficou muito tempo nesse mergulho Meu Deus do céu Eu achei que era uma serenha Duas horas? Não É Quem foi que esse médico aí? É um rapaz de cabelo azul O Beca Foi o Beca? É o Beca É Ah, é o Beca É Essa foto minha que eu botei no Instagram Vem aqui no Cat Café 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 Caramba Caramba Vem aqui no Cat Café Respira, você não pode fazer esforço lá ainda Vem aqui no Cat Café 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 Verdade, é verdade Com os seus problemas Com os seus poderes E tem a minha titia Falou também que palestra Os mágicos Os senhores mágicos É verdade, com os meus Estão escondidas Estão escondidas Me lembrou uma pessoa de muito tempo E a titia que falou Mas eu não sabia que ela era isso É, é Aí ela falou Que estava escondida Nossa Eu ia fazer a ti Mãe, não consegui Não, meu Deus Eu ia fazer a ti, não consegui Ola, ola, ola Ola, ola, ola Cadê a aurora? Cadê a aurora? A lola A lola Tá Não tinha Cuidado Mamãe Cuidado? Olha a minha princesa Bota o sapato no meio Ele vai glipar É verdade Pega o Bruninho Que eu vou Botar Colocando ela quem gosta de uva aqui é que 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 é uma fruta ah eu quero só que eu sou só quero um pouquinho de maçã quem gosta de uma O que você quer, maçã ou uva? Eu acho que você pode estar com ela. É, é, é. Sete que dão trabalho. O negócio é o que eu não entendo. Sete crianças, tem a dessa? Você tem ou não já? Eu abri. Eu já tinha enlouquecido. Entendi, entendi. Olha ali, seu escorte, seu escorte acordou. Depois de... Imagina sete criancinhos. Aprendeu? Não acredito. Eu tô aqui, não é. Não, não fala no... Não fala no... Oh, meu Deus. Vou ter uma conversa com o titio escorte. Vou ter uma conversa muito séria com o titio escorte. Tchau, beijo. Vou puxar a orelha dele, viu? Puxar a orelha dele. Pode deixar. O que houve aí? Você ouviu? Eu não escutei. Você ouviu, tete? O que? O que? O que é isso? Você ouviu, tete? Eu não escutei, não. O que? O que? O que? O que? Eu ouvi, eu ouvi. Aqui, a Lola falou assim... Beijo, meu príncipe. E você falou. E você falou beijo, minha princesa, né? Tá dando as mandadas com ela, mano? Não, mano. Que nojo que não. Que nojo. Que nojo. Que nojo. Que nojo, né? Eu não tenho ninguém pra andar de mãozinha. Que nojo. Tem a mamãe, da mãozinha. Tem a mamãe? É. Ó, 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 manu. Ó. Ó, ó, ó. Ó. Você é minha pincheira? É, ele põe andando a mamãe. Ele tá dando, ele não pode andar. Ele não pode andar, ele não pode andar. Ele não pode andar. Ele vai passar o curador. Não vou dormir mais. Desculpa. O que aconteceu com o carro? Não pode escandar. Então, eu tava vindo, aí um sustitivo de carro azul me atropelou, capotou o carro. Tive que chamar o mecânico, meu Deus do céu. Que loucura foi. Não é porque você dirige mal, não. Não, não, não. Eu acho que é. Ah, não, meu gente, que perigo. Olha aqui, olha quem é pincejo aqui. Criançada, pra quem que o D.W. tinha dado uva? Não sei. O quê? O D.W. tinha dado uva pra alguém de vocês? Ô, Gabriel, olha aí, minha filha. Uva? Sua filha? Não, esse é o Gabriel. Tem dois Gabriel aqui, agora que eu me dei com o outro. Não, é princesa. Chamita, 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 chamita. Oi, princesa. Ele te deu. Tudo bem? O quê? Um favor pra você. O D.W. tá mais amigo. Ele não gosta de uva, não? Não é eca, não. Faz bem ainda. Mas não pode comer ela. Ai, pegou o bebê errado. Não ia pegar nenhuma coisa de querer. Ô, raiô. Tá bem? Ô, raiô. Raiô. Tudo bem? Tá bem, você? Tá bem? Tá bem. E esse pé, esse pé aqui, ó. É um beijinho, 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 ó. Ele se afogou, agorinha. E aí a médica pediu pra ele não comer nada. Cadê a uva? Nossa. Ô, raiô. Ô, raiô. Ô, raiô. Não, não. Ô, raiô. Não, não. É que o que acabou de acontecer. Então o estômago deve tá... Não, não, não. A Isabel, a Isabel. É uma papada. É uma papada. É uma papada. Paz. 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 Você tem doce aí? Você tem doce aí? Não, não tem doce mais. Não tem doce mais. Mas pode você me dar tudo pra mim. Filho, não pode ficar pedindo doce para os outros. Eu não gosto, eu não gosto de doce. Não gosta. Conta da licença aqui. Eu não gosto de doce. Ai, ai, enviou um. Verdade. Vem, deu de andar. Ai, que vontade de comer. Não pode. Gente, eu peguei uva, morango, maçã e laranja pra vocês. Eca! Eles amam. Vou deixar no caminho dele. Né, Tatã? Deixa, deixa aí, Tatã. Pode deixar no carro ali. Pode deixar no carro ali. Porque parece que você está se escondendo atrás da maninha, hein? Chama a tia DW de alfacinho. Chama a tia DW de alfacinho. É alfacinho, mano. É alfacinho? É um alface, né vida? Ele estava com o cabelo de alfacinho, né? Meu Deus, que isso aí. Ele estava com o cabelo parecendo alface, cara. Depois vamos comer um monte de fruta. Que gostoso, gente. Tô sentindo ironia, né? Por favor. É como se fosse um sonho realizado. É verdade, né? Eu sempre falei na minha vida. Quer café? Hummm. Pera aí que eu já trabalho. Tô esperando o menino trazer. É um sonho comer essa fruta, né? É um sonho. Se colocar doce na minha frente, eu nem gosto. Tá bem? Nem gosto. Não, nem gosto. Vie, mas tem um sonho de alfacinho. Que sonho, gente. Que sonho, gente. Que saboroso. Ai, que saboroso! Ai, que saboroso. Ai. Que sonho da linda. Amor... Ai meu Deus Graças a Deus né Dima Será que já passou o nosso negócio? Passou, passou Não passou não Não passou, não passou Você vai vir aqui ou a gente vai encontrar? A Lola A Sassana, a Aurora Ela falou que ia dar bem no espinho Um caolinho, um kite Agora não sei Que ela vai vir aqui não Não? Eu não sei Se não a gente vai pra casa Você tem que ficar de repouso Já sou É que eu tô um pouquinho Gordinha Gordinha? Eu acho que tá no casaco Hã? Meu casaco resgou Meu Deus Acho que vocês tão crescendo É incrível Meu Deus que corre pra um rato Também Tô batendo no vento Tô frio Acho que o cachorro Acho que o cachorro não tá muito bem Gente Vem papai Vem papai Vem papai Vem papai O cachorro Tava um tempão Na lua nem vi ele comendo ração Na lua É andando aqui Na lua Do chão Do chão Do chão Do chão Do chão Mano 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 Você não lembra mano Que o vovô falou Que tem duas luas Quem falou isso? A verdade Tem a lua de lá de fora E a lua do céu Eu quero ir pra lua do céu Porque a lua de fora Eu já fui Ele até foi também né O vovô levantando Saudade do vovô Saudade do vovô O vovô Cadê ele? Cadê ele? A comida né? Obrigada Foi viajar Ai Meu Deus Acho que tá me ajudando Acho que tá me ajudando Acho que tá me ajudando O vovô foi viajar Ele foi lá pro Japão Com a família dele Eu não vejo a hora dele voltar Nós somos japonês Olha Vocês não Ele é? Por que nós não somos? Por que nós vamos agora? Porque vocês são brasileiros mesmo Brasileiro? O que é isso? Porque a gente mora no Brasil Mas o vovô tá bem embora Sim Mas ele Ele nasceu no Japão E veio morar no Brasil Eu também? Eu também Não, você nasceu e mora no Brasil Eu nasci no Brasil também? E no Japão? No Japão não Ah Tô entendendo Tô entendendo Tô entendendo Entendeu? Então moça subindo A gente pode passear lá no Japão? Hum? A gente pode passear no Japão? Vocês podem Um dia a gente vai todo mundo junto lá Na casa do vovô lá Na casa do vovô? Tchau Comer besteira Conhecer outras pessoas Alamba Vamos beijá-la Tchau Eu tô com saudade do vovô O que que tem no Japão? Tem comida diferente Sabe essas que vocês comem aqui e não quer de café? Sim Tem muitas outras Alamba Uhum Tem muita coisa de anime Você gosta de Naruto, não é filha? Eu gosto Tem muita coisa de Naruto lá Alamba Tem Barbie? Tem Barbie Barbie do Japão Tem Barbie do Japão Lá tem um monte de bonequinha muito bonitinha, sabia filha? Alamba, eu quero 10 Você quer 10? Meu Deus Meu Deus Assim ó Tem até as princesas As princesas? Umas bonequinhas das princesas E esse negócio ali também, das costas do Manon Das costas do Manon? É a Katana Ah sim, tem Eu quero isso, eu quero Eu quero isso Tem até do tamanho de vocês Tem de brinquedo para as crianças treinar Cadê o Scott? Eu amo treinar Ele foi lá na mecânica Tem que ter quando for mais maior né mamãe? Eu quero Eu quero Você é uma Na verdade, quando vocês crescerem Aí vocês podem treinar De novo? É que agora pequenininho não tem uma do tamanho de vocês Só se a gente fosse para o Japão buscar Pequenininho 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 É ensino É ensino, mas nem ensina Eu também quero Eu também quero Eu também quero É louco Fazer uma aula em família Verdade? Verdade Verdade Ipa Eu quero a minha Rosa e Eli E as coelhas Só só O que é isso? O que é isso? A Lola, minha melhor amiga Tá na mecânica? Não É Você é minha melhor amiga Vamos lá da mecânica Eu compro Vai lá mania Ele está falando da mecânica aí Uhum A gente está indo aí na mecânica A gente está indo na mecânica Uhum Vai com mania atrás Eu estou indo aí para te ver Porque você é minha melhor amiga Porque você é minha melhor amiga Oh A gente fala Meu cara Não é não É você É você Ai, não consigo Não consegue? Você tem que entrar para ela então Calma aí Não, é você minha melhor amiga Agora foi Mas 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 Eu vou falar que ela é minha melhor amiga Tá? Aqui Não aconteceu Ai Só para um lado aí Mano Só para um lado Do outro lado Acho Acho que tem que É um jipe amarelo Colocar o cinto aqui nos dois Tec Tec Calma Você tudo está infelizador Tem? Tem muita criança É Aqui A creche está bem A porta abitosa A porta abitosa A porta abitosa Deixa eu guardar Eu Tata 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 Eu gosto Quem que é? Eu gosto E eu? Não 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 Você gosta A Lola Meu Deus Mas eu gosto mais de você Mas eu gosto mais de você É Olha o neném Olha o neném Olha o neném Olha o neném Eu não consigo pegar os neném no polo que eu estou sem corda Não precisa de corda Precisa Não Também gostei Vai ter uma mudada com duas minhas Olha o neném Olha o neném Ah não Para Não Ah não Tá sério Meu Deus Meu Deus Meu Deus Quanta criança Você nem gosta né Meu Deus Tu tá me seguindo certinho Ai 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 Meu Deus Quanta criança Então né É eu Ó Tem esse O que é esse? Tem E Desconde Esse Depois de conversa Esse Esse Azul Azul Esse Esse Vem aqui Tá Não vai embora não Não vai embora não Meu Deus Colocamos Vamos ver outro aqui Outra coisa Quer mexer mais alguma coisa? É teu É teu É teu É meu É meu Meu cat Você sabe dirigir? Sabe dirigir? Não Aí você vai aprender né? Ah eu vou aprender quando quando queixar Isso Um dia você vai aprender Quando queixar né? Quando queixar né? Quando queixar Do banco Oi? Acor do banco Acor do banco Acor do banco? Espera ai É Oi meu amor Oi meu amor Oi meu amor Mua Mua Como é que você tá meu amor? Eu tô bem Eu tô bem Eu tô bem Eu tô bem Acho que não vai ter mais um neném Olá 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 Qual o nome seu? Qual o nome seu? É meu Você quer roxo? É meu Eu sou o Bruno Eu sou o Bruno Eu sou o Bruno Seja a partir Dei Que coisa Eu acho que eu tenho também uma gêmula smoking Olha que linda Ela é filha Eu tô brincando Mocantina O que foi? Neném Olha Tem esse roxo Tem não Tem não Tem só eu Esse aqui E esse Mas ela também é esse E ele também igual É... Vou te admitir Falar bem a ver los Eu caio, eu caio, eu caio e se pneu O pneu também? Mas o dela é mais bonito sabe? Brincadeira, brincadeira, brincadeira Caralho! Eu caio em uma brincadeira Tanta vez isso! Ai 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 esse tá bom e mexer mais alguma coisa deixa eu ver eu acho que muda o que é o que é o secundário hoje vai mesmo rosa do pneu é esse aqui o que é o que é meu Deus oi 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 olha Já foi ela. Já foram esses helicópteros. Eu acho que a Sassá está com ciúmes. Por quê? Você. Falou que não é o melhor amigo dela. Você está bem, você? Eu estou. Bate aqui. Bate aqui. Não. Bate aqui. Bate aqui. Bate aqui. Cadê? É, cadê, né? Cadê? 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 Cadê, Bu? Cadê? 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 Meu Deus. É um helicóptero. É verdade. ajudar. E aí? Como é que vai iam? Estamos aqui. Olha aqui, Bruno. Baby, saia aí! Ai meu Deus! Ai foi meu Deus dos céus. muito grande muito grande eu amo o helicóptero vamos também pra cá, neném eu amo eu queria eu queria o helicóptero o helicóptero faz ainda dói quando chegar perto tem que estar desligado para passear mas eu não sei se eu tivesse meu senhor é o transforme é o transforme é o transforme misericórdia é o dos caminhoneiros é o transforme é o transforme bruno, bruno, chegou meus amigos meu deus peguei, peguei peguei meu deus que blade meu deus e aí e aí e aí o raio o raio você é um transforme é você é um transforme chegou todo mundo de caminho ele é um transforme nas horas vagas ele é um avião ó pega pega e aí e aí e aí e aí deixa eu te dar um presente e aí 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 vai dar um carro para ver você e aí 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 Deixa eu ver quantos você tem. Pronto, agora todo mundo tem três. Tia, esse aqui tá fedido, tia. É do Tio Blade, esse daí, tá? Ah, não. Vem cá, vamos ali falar pra ele, vem cá. Ah, tá bem. Eita, como veio? Eita. Ai, tô sem corda. Muito pesada, né? Tá pesadinha, tá pesadinha, é porque tá com saúde. Deixa eu pegar o café. É, porque tem saúde. É, porque tem saúde. Peraí que eu vou chamar o Tio Blade, peraí. Vamos lá, que papai. Tia, tia, tia. Tia, 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 tia. A gente vai na padaria, já é contra eles. Não, vai na pizzeria. Eu não vou guardar lá. Tia, tia, tia. Tia, tia, tia. 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 Tia, tia, tia. Bora levar as coisas, né, então, Bia? Ele é baralhado. Tira, tia. O quê? Vai lá no gajão. Você, você não tá me entendendo? Eu vou dormir. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Vai de novo. Pega o bagulho. Tá bom, ok? Tá bom. Tá bom. A gente converteu o bagulho no mexeto. Vamos lá. Tia, tia, tia. Tia, tia. Oi, linda. Oi, tia. Oi, linda. Oi, linda. Oi, linda. Oi, linda. Oi, linda. Oi, linda. Tia, linda. Tia, linda. Não aceitei, não. Você pegou com ele? Não, não briguei, não. Eu só conversei, mesmo. Obrigada. Tira até frente. Eu vou falar muito forte. Aham. Pode puxar. Tá tudo resolvido. A gente gosta de ser amigo. É teu kart? É esse. É? E você sabe dirigir direitinho? É. Depois a gente vai andar um pouquinho aí. Eu quero ver se você vai ganhar de mim. Ah, não. Já pode. Ah, você não pode ainda não? Pode não. Ah, entendi. Quando você puder a gente vai tirar uma corridinha, tá? Ok. Alô, bonitinho. Aposto da corrida de kart com a criança. Ah, não. Ah, você... Ah, não. Mais uma neném. Ah, eu... Meu Deus. Hoje é dia dos neném. Ah, eu... Ah, eu... Ah, eu... Ah, eu... Ah, eu... Ah, eu não parecia um lapado. Cadê? Não faleceu o quê? Tem mais uma lá dentro. Mais duas. Ah, parece muito seu cabelo. Então, estamos... Estamos indo! Ih, dá, né? Acho que é minha irmã também. É minha irmã também. Ah? O meu também. Ah? Não já não? Você tá boa, Laurinha? Eu tô boa. Eu já... Eu tô boa. Ah, mamãe tá menininho. A mamãe tá menininho. A Laurão. Tá menininho, mamãe? Ela tá menininho. Que preguiçosa, mamãe. Ai, ai. Que preguiçosa ela. A preguiçosa. Você não cutucou ela, não? O quê? Você não cutucou ela, não? O que? Você não cutucou ela, não? O que? Não, ela não cutucou. Mamãe, ele tá meio lindo. O que ele tá te olhando muito? É porque ele nunca te viu, filha. É verdade. O que? Desculpa. Desculpa. Olha lá, filha. Tá aqui, pelo amor de Deus. Desculpa. Desculpa. Toma aqui. Toma aqui de presente. Toma aqui de presente. Ah não, cara. Que bigode, velho. Toma aqui de presente. Toma aqui de presente. O que? Toma aqui de presente. O que? Aqui de presente. Meu Deus. O que? O que? Tá lotado essa mochilinha aí, ó. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Moleque, eu tava olhando de pertinho a criança ali quando ele tá rolando. Eu ia te dar um presente muito bom, filha. Você tá vendo? Suxa, filha, pera aí. Calma aí. Ô, neném. Vocês vão dar mais. Vocês podem dar uma necessitinha rapidinho pra tia tirar o carro? É, amor? Mamãe, não, entendeu? Rapidinho, obrigada, viu? Não queria tá não, tá? Vamos, todo mundo manda pra rampinha pra não puxar o carro na gente. É. Vem. Vem pra cá, filha. Vem pra cá, vem. Olha a rampinha. Caramba, não é bom não. Caramba, não é bom não. Caramba, não é bom não. Ai, vamos fazer um... Vai ficar aqui mesmo. Vai ficar aqui mesmo. Espera, espera. Ei, como é que é? Eu faço um neco... Ai, esqueci. Ai, eu esqueci como... Como que? Cai que eu tô com o corretão ali? Ai, ai. Ai, ai. Como que cai que eu tô com o corretão ali? Como que cai que eu tô com o corretão ali? Não, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá caindo. Tá caindo. Eu senti muito bom com um pedido de desculpa. Hum. Nossa, mas você tá cheia aí. Ai, ai. Ai, ai. Ai, como que faz aquele corretão? Mano. Falou o corretão. Alá. Alá lá... Eu não lembro. Eu não lembro. Eu vou pegar isso assim e fazer um coesão... A gente vai encerrando! Eu vou dar pra você e aí você dá pra ela. É presente, é presente. É porque eu acho medo. Vou fazer a transferência aqui. Não tá dando pra te dar também. Também? Eu vou colocar no chão. Eu vou colocar no chão. Mas como é que eu não tô carregando? Eu também quero a transferência. Ué. Ah, é porque a garrafa... É presente. A gente já tem, é por isso. Mas o meu é especial. É, peraí, peraí filha, calma aí. É presente. A gente tá mais vazia que as todas. Filha, me dá a sua e você pega essa. Olha Lola, olha Lola, olha Lola. Fica, 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 fica. Meu Deus do céu. Não vão pra lá, não vão pra lá, não vão pra lá. Pepe. Ai, oi. Ai, oi. Ai, oi. Ai, oi. Ai, oi. Ai, oi. Pronto, agora você pode pegar aquele... Mamadeira. Oi, Maia. Oi, Maia. Oi, essa tá boa? Maia, não. Não dá uma vontade de tomar uma mamadeira também? Maia, não. Maia, olha. Mas olha, você tá com mais de 10. Opa. Eu tenho uma mamadeira assim. Olha, minha filha. Ai, tem mais neném ali. Cuidado. Ô, filha. Ô, filha. Vem aqui. Olha que o titio que é. Opa. 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 Saiu. É, sai. Opa. Opa. Não, calma. Saiuri. Saiuri ou o Sasa. Bonitinho. Não sei o cara. Opa. 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 É da Barbie, ó. É da Barbie. Foi. Olha. A mamadeira da Barbie. Opa. Mamadeira da Barbie. É. Olha. Bonita, né? Pode ir beber na minha mamadeira. Eu tenho um presente aqui pra vocês duas, hein? Opa. 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 E aí, como ficou o rapazinho lá? Melhorou já da água lá? Tá melhor, tá melhor. Tá ali, ó. Tá até no cantinho já fofocando. Opa. 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 Deixa eu ver aqui. Opa. 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 Meu Deus. Pera aí, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Eu vou passar pra tua mãe, relaxa. Filha. Passa pra tua mãe, né? Fica tranquila. Vai botar lá no meu quarto, né? Na última hora. Aí, presente. Ô, Violeta. Ela tava com pneu. Não sei quantos outros. Tem mais um discórdia. Que migelos de play. É isso, né? É. Tem mais um discórdia. É. É. Ai, filha. Você não tá tão pedido, não. Vê se você tá pedido, você tá? Tô com 40 tênis aqui no bolso. Não é possível. É. 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 Tá focando ali, ó. Com a Aurora. Olha lá, pessoal. A melhor amiga que ele fala. A melhor que ele fala. A de. A de. A de. A de. Pra esses dois, hein? Vem pra cá, porque tá perigoso. Aí no cantinho, ó. Na direita. Bruno, 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 Bruno. Tô perfeita. Bruno. Eu sou o Bruno, eu sou o Bruno. Ó. Pegue teu presente. Vai. Pega o presente, pega o presente. Ó. Pega o presente. Pega. Quem tá bacana igual a namarada. Ó, pegam o presente que ele Gear. Ó, ó. Pega o presente diás. Ó. Pega o presente de criança. Precisa de quê? Outro, ó ettie settings. Eu acho que eu não... Vinha забrando börjar de césar pra fazer. Feína? Outro post-it? Acho que é post-it mesmo. Omni-tits. Omni-tits. Você perdeu o seu? Cadê o seu? Você deu? Ah, eu vou comprar outro pra você então, tá bom? Você deu pro Bruninho aqui? Ah, tá bom então. Omni-tits. Não, não deu não. A verdade não deu não. E por que você quer outro, meu amor? Por que você quer outro? Fala pra mim, fala pra mim. O que você quer outro? Meu Deus, mas você quer outro? Ah, tá bom. Eita! Tá bom, tá bom. Ó o titio, ó o titio casinho te chamando aqui, ó. Vem aqui. O titio casinho, ó. Meu Deus, 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 Ele tá dentro do canal, tá? Ó o titio tá te chamando ali, ó. O titio Juan, ele já vem, meu amorzinho. Ele só foi tomar um banhinho em casa. Ó. O titio. Ó. 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 Ele tá lá assim, ó. Ela gosta de você, filha. Ela gosta de você, filha. Ela gosta de você. Tudo bem, tudo bem. Eu também presti o Lola mesmo, eu presti o Lola. Ai, cara, ó. Olha o quanto está escrito, filho. Ó. Ah, peraí, peraí. Fala assim, meu amigo. Tá mais? Você vai ficar acordada aqui, ó? Sim. Olha aí. Deixa eu ver se aqui tem aqui. Ó, que lindo. Nossa, foi para mim. Nossa, foi. Nossa, foi. Ele fala meu amigo, mas ele fica com a alola, ele falou que é a mamadeira que você me deu, ela fez. Oi, Bruno. Oi, mano. O que você tá falando aí? Tá falando segredo aqui de minha amiga, que ela é minha amiga. Qual que é o segredo? Mas só pode saber que é minha amiga. Ok, você vai, vai, vai. Eu vou botar segredo pra ela também. É, tá tendo crise aqui no elenco. Por que tá tendo crise, gente? Porque... Chama a nossa amiga aqui de mochila Lola aqui. Vamos ficar com ela também. Aqui, ó. Aqui. Oi, amiga. Oi, amiga. Oi, amiga. Oi, amiga. O que você fala? O meu mano tem minha amiga e tá com ela lá, ó. Minha amiga. Vamos ficar mais glazed, minha amiga. Minha gente, minha gente. E vamos chamar o Lola também. Tá bom. Vai todas contra ele. eu não posso não pode não pode não pode não pode não pode não pode não a titia fez errado não pode mesmo A Lola, a Lola, a Lola, a Lola, vem comigo, a Lola, vem comigo, vem brincar com a gente, vem aqui, vem brincar, a Lola, a Lola, não, a Lola, vem brincar com a gente, a gente tem o Babilônia aqui, a Lola, a Laurinha também é fofoqueira, a Lola, a Laurinha também é fofoqueira, e aí, eu vou estar bem, sou apaixonada, quanto a característica vai ser cheia de fofoca e aqui, 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 o melhor, então, o nóis está tudo melhor, amigo, então. eu acho que não tem vídeo não eu vou te contar a seguida o primo está ligando para a Aurora olha a fofocada ai como é bom chocolate né gente eu vou ver esse bolsinho aí eu não tenho nada não não esse chocolate não é esse chocolate é meu agora a gente fez um combinado não foi a gente combinou no carro tá combinado no carro a gente trocou também a gente trocou traidor traidor ele não gosta muito de você mas ele foi trocado também viu seu melhor amigo lá me trocou se fosse meu amigo não estava lá joga um tênis nele joga um tênis nele joga um tênis nele joga um tênis nele vingança vingança ai ai não entendi ai crianças vingança 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 olá 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 ai 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 não estou aqui não é no meu manchinho que porra que porra tacou em você vou tacar nele ó Meu Deus, Sassá tá bem! Sassá? Sassá? Agora a gente fala pessoalmente, calma aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vejo uma linha. Vou ter que ir no médicozinho. Vou ter que ir no hospital, hein? Vou ter que ir no hospital. Bruno, Bruno. Você tá bem? E a Katsuki? A gente tinha combinado, cara. Vou ter que ir no hospital, mamãe? Já me trocou, né? Já me trocou. Não, eu tô me trocou, mamãe. Eu não toquei, não. Cara, tu tava de nova amiguinha ali, cara. Já tava bom. Foi só o curso, né? Mas eu achei diferente. Por que é diferente? A verdade é que não era nenhum segredo, não. Ela porque a Sassá e a minha mana tava de segredo. Aí ela, assim, Ah, não. É que eu falo lá, essa mente é melhor amigo que pode parar. Aí ele não quer falar perto de mim. Porque, ah, não, não sei o que, mas é meio amigo. Aí eu tô falando, né? Você passei assim, então você assina meio calor, entendeu? Aí eu cheguei na hora e falei, Olha, deixa que eu tô seguindo pra você. Porque é só curtir meio amigo, né? Calma, calma, calma. Agora é assim, né? Décimo, 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 décimo. Agora eu vou tocar com ela, Você quer pra casa e bate a minha cara? E não é legal, não. Quando eu aprendi essas coisas aqui, Quando eu aprendi essas coisas aqui, Quando eu aprendi velho aqui pra vocês aqui, Não vai fazer legal. Agora eu aprendi tudo bem. Agora eu deixo, não escuto. E eu falo, Tá bom, tá bom, já. Acho que já estou. Me dou assim que vai ser lindo, então. Por isso que... Você apertar o botão de pause. Pause, pause. Agora é muito mais legal, Porque a Lola conseguindo, É muito melhor do que a Sassá. O quê? O quê? Eu tô so errado. Tô errado. Oh, Scott. Esquece como sua criança, né? É. A Lola é muito melhor com a Sassá. Gente, que dói que ele. Eu fui embora. Meu Deus. Viu? Viu? Ficou sem amiga agora. Ficou sem amiga. Aí, ó. Aí, viu? Não. Ficou sem amiga agora, Bruna. Aí, ó. A Ronda me deixou sozinha aqui. Como que fica a minha situação agora? Vamos ser melhor amigo então. Vamos. 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 Pronto. Agora eu gostei. Agora eu gostei. Nós, Play, e a Lola, e a... A Sassá ficou brava comigo do nada. Do nada. A gente. Vamos embora. Tá bom. Tá bom. Olha lá. A gente. Mua. 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 Beijo. Beijo, Aurora. Beijo. Beijo, Aurora. Beijo, Aurora. Vou sentir saudade. Eu também. Tchau. Tchau. Tchau, princesa. Tchau, princesa. Tchau, princesa. Tchau. Ai, bonitinho. Ai, eu amo a dela, Laura. Desculpa, gente. Os meus pituxos. Vamos dormir também? Vamos lá pro hospital? Mamãe. Mamãe. Eu quero uma coluna de brinquedo. Papai é pra você no médico, mamãe. Oi. Eu quero uma coluna de brinquedo. Vamos. Você quer, princesa? Me dá tchau, então. Me dá tchau, Pei. Me dá tchau, Pei. Me dá tchau, Pei. Me dá tchau, Pei. Vem cá, Bruno. Te dou um brother ainda aí. Me dá um abraço. Tchau, princesa. Tu me trocou, mas a gente é brother, Pei. Não tô aqui, não. Não tô aqui, não. Tchau, Pei. Tchau, princesa. Tchau. Tchau, princesa. Tchau, minha princesinha. Não esquece da Katsuki. Ah, meu amor. Aqui, deixa eu te dar uma bacana. Me dá um abraço. Uma bacana. Não esquece de aprender a não passar sua pena aqui. A ser meu amigo também. Não, não. Eu sou teu melhor amigo. Não, eu sou teu melhor amigo. Não vai me dar tchau, não. Agora eu sou teu melhor amigo já. Um abraço, hein. Um abraço. Ai meu deus, muitos abraços. Ai, meu deus. Pera aí, pera aí. Eu falei que eu não gosto de você, mas é brincadeira, tá? Tamo junto, tamo junto. Você também. É onde gosta, eu sou perfeito. O que? O que? O que? Vem o beijo graças a deus Tchau gente Tchau gente Vamos embora Até Tchont Até Tchont Amanhã já foi Agora só Tchont Agora são Tchont Ele nem falou com nós Sim Ele... Aqui ele tava trabalhando um pouquinho Falou com nós? Falou? Não lembro Tchau tio Tchau 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 gente Tchau Tchau Ô filho Ô ô ô ô Tá bom Meu neném Sassão não sabe abrir a porta ainda? Ae, ae fecha isso ae, ae Ai, ai Que isso? o que é ? é que ela não sabe abrir uma porta aí �endo Você sabe filha, então vocês vão entrar Eu vou sentar eu sei a minha porta eu vou eu vou ficar aqui na frente mas eu vou aí eu vou pular para trás coloca o cintinho vocês bom tá tá